Olá a todos, estamos exatamente aqui na rua Luiz Marais, Alvaro N, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul, Planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo, mostrando para vocês Aqui o Iron, o Iron é um cãozinho lindo e maravilhoso, adotado pelo nosso amigo André e a sua esposa Mas o principal motivo pelo qual estamos fazendo esse vídeo é mostrando para vocês aqui a alegria e a felicidade do cãozinho que foi abandonado aqui na nossa rua E a nossa amiga aqui, Rayane, o adotou, nós fizemos um vídeo mostrando, ela sensibilizou-se com o estado de abandono do cãozinho e o adotou E nós ficamos impressionados com a vida desse cão, você pode observar aí o vídeo, diz mais ou menos assim, me adote, estou abandonado, fui abandonado Você vai ver que é um animal triste e vejam agora a felicidade dele aqui, boa noite, tudo bem Rayane? Tudo bom Rayane, como é que você se sente? O que foi que te fez, né? Digamos assim, se apaixonar por esse cãozinho lindo e maravilhoso E como é que você se sente depois que ele entrou na sua vida? Ele é bem dócil, é um cachorrinho maravilhoso E estava dodói, né? Agora ele está bom, vai ficar bom Bom, com certeza você está se sentindo muito mais feliz, muito mais realizada Porque você, além de gostar de animais, né? Que você não só tem esse animal Você cometeu um ato de caridade, né? Obrigada Você é muito tímida, percebemos que a menina é tímida Mas observem o relacionamento dos dois aqui, ó O amor do cãozinho para com ela Esse cidadão aqui, o André, ele o alimentava, e esse juntamente com a esposa, o alimentava todos os dias, né? E o que é que acontece? Quando ele viu o André, via aqui a esposa do André, ele corria para ele Mas agora ele só quer saber da Rayane, ó Por quê? Porque ela já está com ele por dois ou três dias Dando todo carinho, todo amor, toda atenção E o levou para a sua residência E não mais, valeu Deus, valeu Jesus por mais um vídeo bacana E por mais um vídeo legal Tchau, tchau, pessoal Valeu Deus, valeu Jesus, valeu Rayane Parabéns, Rayane